Nixon chega na lateral do campo, olha pra área, lá vem o cruzamento, passou do Léo Moura, Hernani! GOOOOOOOL! O do Flamengo! Hernani quer a artilharia do brasileiro, precisa de três gols pelo menos. Fez o primeiro. Abre o placar aos 13 minutos de jogo no Maracanã. Pra fazer a festa do torcedor rubro-negro, que comparece em ótimo número aqui no Maracanã. Aí você revenda a jogada, o Léo Moura iniciou, tocou pro Nixon, cruzamento, meio que faz um corta-luz ali, deixando a bola passar. O Léo Moura e o Hernani, escora de cabeça!